Eu acho que é fundamental, né? A gente ganhou nas ruas os últimos meses, esse último ano que a direita tem que ir para placar esse terceiro turno e essa última semana nós precisamos continuar se mobilizando, não tem segredo, é passar em muita sala de aula, é fazer muita panfletagem para a gente conseguir barrar o golpe, para a gente conseguir conscientizar toda a população que defender a democracia é o mais importante. É esse o centro do debate agora, depois a gente ocupa as ruas para conseguir conquistar mais direitos, mas nesse momento a gente precisa com certeza defender a nossa democracia que custou muito para a gente, que custou a vida de uma geração passada do movimento estudantil para que a gente pudesse falar hoje em dia, para que a gente tivesse direito e a liberdade de conseguir se expressar. Então é ocupar as ruas, ocupar as escolas, ocupar todos os espaços em defesa da democracia para a gente barrar o golpe e continuar avançando no nosso Brasil.